Respeita, respeita pra caralho, esse é o Galego do Mandela, pra mim tô a mais pica de São Paulo, caralho Trepa, trepa pra sua puta, trepa pra sua puta, trepa, trepa pra sua paz Vai sentando e rebolando, vai quicando sem parar, é Bertão que tá tocando até o dia clarear Vai sentando e rebolando, vai quicando sem parar, é Bertão que tá tocando até o dia clarear Trepando pra sua puta Rapaz se levantando pra sua puta Que tu já fica maluca Meu mano é vento que tá tocando E a mulher fica maluca Meu mano é vento que tá tocando E a mulher fica maluca Vai trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Vai sentando e rebolando Aqui quando se engana É vento que tá tocando Até o dia clarear Vai sentando e rebolando Aqui quando se engana É vento que tá tocando Até o dia clarear Vai trepando Vai trepando pra sua puta Trepa, trepa, trepa por sua puta